E aí pessoal, bem-vindos ao Cozenhando Comorete. Hoje nós viemos com uma receita saborosa, uma receita maravilhosa, uma sobremesa de dar água na boca. Hoje nós vamos fazer uma banana empanada com sorvete caramelizada, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar nossa receita, eu espero você inscrever no nosso canal, você que não é inscrito. Deixar seu like, curtir os nossos vídeos, compartilhar os nossos vídeos, que isso você estará nos ajudando ao crescimento desse canal. E nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos à nossa receita. Então vamos aos ingredientes da nossa maravilhosa sobremesa. Três bananas caturra maduras, uma xícara de amido de milho, dois ovos batidos, uma xícara de farinha de rosca, óleo para a fritura das bananas, caramelo para cobertura. O link da receita encontra-se na descrição do vídeo. E sorvete de creme para acompanhamento. Então pessoal, iniciando a nossa receita, nós vamos empanar as nossas bananas. Aqui eu já deixei ela descascada, então nós vamos passar ela no amido de milho, ó, completamente no amido de milho, ó. Vamos empaná-la totalmente, ok? Empanado no amido de milho, nós vamos tirar o excesso, batendo aqui, ó, dando uma limpada no excesso. Vamos levar ao ovo. Vamos empanar no ovo, ó. Vamos usar mesmo o ovo, ó. É uma sobremesa, pessoal. Divina. É uma maravilha. É uma... No final de um churrasco. É maravilhoso. Essa é uma dica maravilhosa do Cozinhando Comorete. Olha, pessoal. Aí, passamos no ovo. Tiramos o excesso do ovo das mãos. Vamos deixar escorrendo aqui um pouquinho, ó. E já vamos para a farinha de rosca, ó. Na farinha de rosca, novamente, ó. Empaná-la totalmente na farinha de rosca. Olha como fica uma maravilha, pessoal. Vamos tirando o excesso de um lado. Vamos colocando no outro lado. Eu estou procurando colocar tudo aqui para vocês verem. Ó. É com tranquilidade mesmo. É uma sobremesa maravilhosa. Ó. Está totalmente empanada. Vou mostrar para vocês, ó. Ó. Observem, pessoal. Totalmente empanada. Agora, vamos tirar o excesso. Reservar. Vamos empanar as demais. E voltamos fritando essa maravilha. Vamos lá? Então, pessoal. Nosso óleo já está ao fogo. Já está em uma temperatura ideal para começarmos a fritar nossas bananas. Então, o que nós vamos fazer? Colocar a banana na gordura. Olha que ela já começou a fritar. Olha que ela já começou a fritar. Aí nós vamos fritar de uma em uma. E voltamos mostrando o processo da fritura dela. Então, vamos deixando fritando aqui. E voltamos. Então, pessoal. Vamos virar a nossa banana. Olha aqui, ó. Já começou a criar uma crostinha. Está vendo? Então, viramos a banana. Sem fazer bagunça. Vamos fritar o outro lado. E quando ela estiver totalmente douradinha, nós vamos retirá-la da nossa frigideira. Vamos lá? Então, pessoal. Observem a banana. Olha como ela está ficando douradinha. Aqui eu troquei a esquimadeira por um pegador que é bem melhor. Olha aqui, pessoal. Que maravilha. Já está quase ao ponto. Só mais dois minutinhos aqui. E está pronta a nossa primeira banana. Aí nós vamos colocá-la no nosso escorredor. Aqui, igual sempre eu mostro. É uma peneira com uma vasilha por baixo. Aqui eu estou usando um tabuleiro. E deixamos escorrer. Aí a gente não deixa ela encharcada. Igual ficasse no papel toalha. Ok? Então, aqui já vamos reservar a nossa primeira banana. Olha, pessoal. Olha que maravilha. Vamos reservá-la, ó. E já vamos para as demais. Vamos lá. Então, pessoal, mais uma banana fritinha, douradinha. Agora vamos reservá-la também, ó. Olha que maravilha. Vamos colocá-la na nossa peneira. E vamos fritar a última banana. Ó, vamos lá. Então, pessoal, podemos abaixar, apagar o fogo da nossa panela, da nossa gordura. A última banana já está frita. Vamos reservá-las. E voltamos montando o nosso prato e degustando essa sobremesa maravilhosa. Vamos lá. Então, pessoal, prato preparado. Hora do nosso acabamento com aquele... Aquele maravilhoso caramelo. Olha, pessoal, que maravilha. Agora é aquela melhor hora. A hora de degustarmos a nossa receita. Vamos lá? Então, pessoal, olha que maravilha. Vamos partir nossa banana. Ó. Olha que maravilha. Agora, com sorvete caramelizado. Ó, de creme. Vamos pegar o sorvete. Nossa banana. Ó. Agora é aquela melhor hora. A hora de degustarmos a nossa receita. Vamos lá? Que maravilha. Que textura maravilhosa da banana. Com sabor do caramelo. Com sorvete de creme. Fenomenal. Uma maravilha. E bom apetite. Então, pessoal, o que acharam da nossa sobremesa? Essa banana, a milanesa, caramelizada, com sorvete de creme. É uma maravilha. É uma maravilha. Fica mais essa dica do cozinhão com morete. Uma opção de sobremesa para depois daquele churrasco, nada melhor. Mas antes de terminarmos, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, compartilhe os nossos vídeos. Nos ajude a divulgar esse canal para crescimento. É muito importante. Ok? Mas ainda tem. Facebook, Instagram e Twitter. Nos sigam. Nos ajudem. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.